Deus no sétimo descansou Mas na formação do Éden Viu que algo lhe faltou Deus olhou para Adão Nele o sono fez cair Adão anestesiou Doutor Deus lhe operou Fez outra vida surgir Tudo que Jeová criou Foi com o poder Deus não precisou de fé Para o bem da união Da costela de Adão O Senhor fez a mulher Levantem a bandeira Mulheres guerreiras Mulheres de luta Jejo e oração Privilegiadas Por Deus são vocês Por Deus protetores da criação Vocês têm história A Bíblia revela Mulheres valentes Na obra de Deus Esta era orfã E tão simplesinha Deus fez rainha Porque Deus é Deus Ana e Sara viviam Orando ao Senhor Queriam ter filhos E Deus lhes ouviu Desistiram na bênção Buscando poder E nelas a palavra do Senhor Se cumpriu Rebeca a moça Do cantar de água Casou com Isaac Porque obedeceu Raquel a pastora De ovelhas do pai Pediu e recebeu Uma bênção de Deus Quer mais, receba aí Quer mais, é só dar lugar Quer mais, pode pedir Jesus, torce bênção pra mim e pra ti Mas quer mais, receba aí Quer mais, é só dar lugar Quer mais, pode pedir Jesus, torce bênção pra mim e pra ti Débora e Miriam Mulheres valentes Testemunhas vivas do poder de Jeová Na batalha elas viram Barreiras caírem Do poder da oração Buralhas desabarem Viram o Senhor fechar A boca dos leões Viram o cerro Moisés Com fé, toca no mar Viram as águas Se abrindo numa boca só Viram o mar engolir O exército de faraó Quer mais, receba aí Quer mais, é só dar lugar Quer mais, pode pedir Jesus, torce bênção pra mim e pra ti Mas quer mais, receba aí Quer mais, é só dar lugar Quer mais, pode pedir Jesus, torce bênção pra mim e pra ti Para o bem da união Da costela de Adão O Senhor fez a mulher O Senhor fez a mulher Essa é uma homenagem A todas as mulheres virtuosas Que Deus abençoe vocês Quando tudo terminou Deus no sétimo descansou Mas na formação do Éden Viu que algo lhe faltou Deus olhou para Adão Nele o sono fez cair Adão anestesiou Doutor Deus lhe operou Fez outra vida surgir Tudo que Jeová criou Tudo que Jeová criou Foi com poder Deus não precisou de fé Para o bem da união Da costela de Adão O Senhor fez a mulher Levantem a bandeira Mulheres guerreiras Mulheres de luta Jejo e oração Privilegiadas por Deus São vocês Por Deus protetores Da criação Vocês têm história A Bíblia revela Mulheres valentes Na obra de Deus Isto era orfo E tão simplesinha Deus fez rainha Porque Deus é Deus Ana e Sara viviam Orando ao Senhor Queriam ter filhos E Deus lhes ouviu Desistiram na bênção Buscando poder E nelas a palavra do Senhor Se cumpriu Rebeca a moça Do cantado de água Casou com Isaac Porque obedeceu Raquel a pastora De ovelhas do Pai Pediu e recebeu Com a bênção de Deus Quer mais? Receba aí Quer mais? É só dar lugar Quer mais? Pode pedir Jesus trouxe bênção Pra mim e pra ti Mas quer mais? Receba aí Quer mais? É só dar lugar Quer mais? Pode pedir Jesus trouxe bênção Pra mim e pra ti Débora e Miriam Mulheres valentes Testemunhas vivas Do poder de Jeová Na batalha elas viram Barreiras caírem Do poder da oração Curalhas desabarem Viram o Senhor fechar A boca dos leões Viram o cerro Moisés Com fé Toca no mar Viram as águas Se abrindo numa boca só Viram o mar engolir O exército de faraó Quer mais? Receba aí Quer mais? É só dar lugar Quer mais? Pode pedir Jesus trouxe bênção Pra mim e pra ti Mas quer mais? Receba aí Quer mais? É só dar lugar Quer mais? Pode pedir Jesus trouxe bênção Pra mim e pra ti Mas quer mais? Pode pedir Jesus trouxe bênção Pra mim e pra ti Para o bem da união Da costela de Adão O Senhor fez a mulher 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 O Senhor fez a mulher